Hebraico, bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre uma palavra muito importante que é a palavra davar. Um substantivo masculino que significa palavra, discurso, assunto, coisa. Esta palavra é muito comum e tem ampla faixa de sentidos associados a ela, dependendo do contexto da oração. Me acompanhe em Shemote, capítulo 6, versículo 29, onde essa palavra aparece três vezes. Em nossa versão em português diz assim, Observe que a palavra aparece no começo, no meio e no fim. Vamos falar em hebraico. Você observa então a tradução falou, depois fala, depois digo. Nós vamos agora exemplificar mais um dos usos desta palavra em um texto extraordinário, que está em Bereshit, capítulo 22, versículo 1. Observe que a nossa palavra em estudo, ela é usada no plural e ela significa coisas. Poderia também ser traduzido como assuntos. Vamos praticar a nossa pronúncia. Vamos observar agora na Brit Hadashah, que é a versão do Novo Testamento em hebraico. Quando a palavra em estudo, ela é traduzida para o português como verbo. E ela faz referência a Yeshua Hamashia, que se fez carne e habitou entre nós. Vamos traduzir palavra por palavra. A primeira palavra é Bereshit, que significa no princípio. Depois nós temos a palavra Hayah, que significa era. E depois a nossa palavra Hadavar, o verbo. Depois nós temos Ve Hadavar, e o verbo. Hayah, estava. In, com. Hayah Elohim, Deus. Ou seja, estava com Deus. E a terceira parte do verso, Ve Hadavar, Hayah Elohim. E o verbo era Elohim, era Deus. Para nós termos ideia da relevância desta palavra no contexto da Tanakh, os Dez Mandamentos são chamados de As Palavras, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. E para finalizar nosso vídeo, nós temos um livro, na Tanakh, com o nome Devarim, que é o livro de Deuteronômio, e significa Palavras. É isso aí pessoal, assim concluímos mais um vídeo. Deixe o seu like, se inscreva, deixe a sua sugestão. Que o Eterno lhe abençoe.